Olá, bem-vindo ao Balcão do Poema. Atenção, qualquer coincidência com a realidade arrisca-se a ser mesmo verdade. O episódio de hoje chama-se O ciclo da vida, Clara e Leonel. O calor do abraço amado não encontra par em qualquer encontro passado, já perdoado. Poema com a autoria de Sara Alfinim, dito pela própria. Obrigada por escutar o balcão mais próximo do coração do poema, o seu.